Ha-ha-ha! Yey! As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade As portas do ônibus Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus Abrem e fecham Pela cidade Os para-brisas fazem Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os para-brisas fazem Swish, swish, swish Pela cidade Cidade Os faróis do ônibus Acendem e apagam Acendem e apagam Acendem e apagam Pela cidade Cidade A com musina toca Pip, 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 pip Vrum, 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 vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem Pela cidade O que chora sempre Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O que chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléo fala sempre X, x, x X, x, x Cléo fala sempre X, x, x Pela cidade Todos eles falam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos eles falam Eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram as rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pintão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Que lava a carinha com água e sabão E feia o cabelo com pente de martim E se dá uns puxões ele reclama sim Pintão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pintão me dá a mão Um forte apertão Vem ser o meu amigo Pintão, Pintão, Pintão Pintão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pintão me dá a mão Um forte apertão Vem ser o meu amigo Pintão, Pintão, Pintão Novo aplicativo Cleo e Cuquim Baixe o aplicativo agora mesmo Tá na hora Tá na hora Meu cuquinho Meu cuquinho Abra seus olhinhos Abra seus olhinhos Vem aqui Vem aqui Tá na hora Tá na hora Meu cuquinho Meu cuquinho Café da manhã Café da manhã Rapidinho Rapidinho Tá na hora Tá na hora Tá na hora Meu cuquinho Meu cuquinho Aonde você foi Aonde você foi Sai daí Sai daí Está na hora Está na hora Está na hora Está na hora Meu cuquinho Meu cuquinho Meu cuquinho Vamos para a escola Vamos para a escola Meu cuquinho Meu cuinho Meu cuinho Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no TT, está no TT, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O cuquinho quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O cuquinho só quis brincar, quis brincar, quis brincar O cuquinho só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O cuquinho tinha um cordeirinho branco como a neve Que comece a diversão As músicas de Cléo e Cuquinho estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar A vaca Laura A vaca Laura E tem a cauda E tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais um A vaca Laura A vaca Laura E tem a cauda E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura E tem a cabeça E tem a cauda Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já Como me chamo Me chamo Me chamo Triângulo E eu sou o melhor Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Sou o mais certo Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou o ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem lados? Não tem cantos Não tem cantos Não tem cantos Que estranho E vocês sabem Eu sou o mais certo Eu sou o mais certo Eu sou o mais certo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o mais certo Juntos dançamos Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E já quer nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E com seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Ei, Cleo, Cleo Me dói a mão, ai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correndo, misteri Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo, Cleo Me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei, Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu bati bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, misteri Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, criançada Criançada Dói o meu joelho Ai Eu bati bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, criançada Não me dói mais Posso levantar E ir a brincar E ir lá Brincar Beber, beber, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfregar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, beber, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh! Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Beber, beber, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh! Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu leicinho Quem pode me devolver Meu leicinho, meu leicinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu leicinho Quem pode me devolver Meu leicinho, meu leicinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei! Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos rir Terei muitos amigos E professora nova Vou com sete e véu Vamos juntos para a escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Na fazenda Viu meu zinho Ia ia ó Teve uma vaca Que faz mu Ia ia ó E é mou pra lá E é mou pra cá E é mou, mou, mou Pra todo lado Na fazenda do meu zinho Ia ia ó Na fazenda do meu zinho Ia ia ó Vem no gato E faz miau Ia ia ó E é mou pra lá E é mou pra cá E é mou, mou, mou Pra todo lado Na fazenda do meu zinho Ia ia ó Vem na fazenda do meu zinho Ia ia ó Vem no parque que faz suar Ia ia ó Ia ia ó Vem no parque que faz suar Ia ia ó Ia ia ó 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 Na fazenda do meu zinho Ia ia ó Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja Olha como estão de suja Cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer não esqueça Lave muito bem Água vai Água vai Água vai Água vai Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal Cheiram mal, cheiram mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer não esqueça Lave muito bem É ó Lá vai! Com sabão! Com sabão! Com sabão! Com sabão! Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de sujas Cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal O lave muito bem Antes de comer Não esqueça o lave muito bem Água vai! Água vai! Água vai! Água vai! Água vai! Com sabão! Com sabão! Com sabão! Com sabão! Com sabão! O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico Tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica Tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru 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 O nome do Cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico Tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica Tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru 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 Ah 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 É a letra do avião BB BB De bicicleta que emoção C C C C C Vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E nesse elefante Encherei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço Eu achei um inseto aqui Agora o J, O, que já há mais gelada K, 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 o Ala gosta de kiwi L, 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 quero limonada Encontrei o E nesse mostro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? R, 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 Rádio tá aqui me segue S, 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 tem serpente lá na QNES T, 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 e o tomate Cadê? Encontrei o U, U, Neste unicórnio O V de verduras vou comer E o W aqui é de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Xilo, 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 xilofone O Y-L-O-1 Pode ser de o-i-o também Z, 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 Z Monge de zoológico A, B, C Eu e você Tô em quando eu tô Quem nós vamos aprender A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A senhora baratinha A pintinha e tropeça Ela baixa minha cabeça A baratinha mais levada Já te pego baratinha Brincar com você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estrapa A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia É assim no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos a nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Troca-feira Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quero mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Música 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 Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Boa 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 Hooo Amém Para dançar la bamba Para dançar la bomba Para dançar la bomba Eu e você, eu e você 1, 2, 3, 4 Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah! Pela manhã eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto com água e sabão Eu lavo meu rosto Pela manhã Pela manhã Lá vão Lá vão Sim Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Pela manhã Pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Com pente e escova Pentei o cabelo Pela manhã Pela manhã Meu cabelo Sempre pentei o cabelo Sempre pentei o cabelo No café gosto de brincar Comer e brincar Comer e brincar No café gosto de brincar Pela manhã Comer e brincar Comer e brincar Eu quero brincar Eu quero brincar Pela manhã Pela manhã Escovo os dentes Escovo os dentes Escovo os dentes Com pentei o cabelo Escovo os meus dentes Pela manhã Pela manhã Meus dentinhos Eu escovo os meus dentes Eu escovo os meus dentes Pela manhã Vamos para a escola Vamos para a escola Vamos para a escola Com toda a turminha Vamos para a escola Pela manhã Pela manhã Para a escola Quero ir para a escola Quero ir para a escola Tem uma boneca Vestida de azul A roupinha dela Veio lá do sul Nós fomos até a praia Passear E ela doerceu Com a brisa do mar Hoje de manhã O médico mandou Eu dar um xarope Ela melhorou Quando foi dormir Ela não esqueceu Pediu uma história E adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas Que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição É hora de brincar Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem eu sem você Eu não E quem foi Cléo Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem eu sem você Eu não E quem foi Maripi Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem eu sem você Eu não E quem foi C.T. Ei você Que minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei você Viu minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda T.T. pegou minha bolachinha T.T. pegou minha bolachinha Quem eu sem você Eu não E quem foi Tomate Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem eu sem você Eu não E quem foi Blupim Que achou, chou, chou Estava escondidão, dão, dão Debaixo de um botão, tão, tão Foi um brincalhão, lão, lão Teve a ideia, iá, iá De morar um ratão, tão, tão Em um pé de meia, iá Nesse pé de meia, iá Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia, iá, iá De um brincalhão, lão, lão Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Deu com quem achou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Deu com quem achou, chou, chou Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão É! Tinha um ratão, tão, tão Tocou a campainha Tinha um ratão, do castelo de areia Toma-te o cãozinho, quer nos visitar Mas se bater a porta, tudo vai desabar Crédios intentou, logo tirá-lo de lá Sem me afogar Ê Tinho, de novo, trocou a campainha Tinho, de novo, do castelo de areia Agora a vez da pão, de pegar o tomate Com uma armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar, sem bem esperar Que pode voar Tchim, tchim, dom, tocou a campainha Tchim, tchim, dom, do castelo de areia Toma que o cão linho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar, ele vai alcançar e no castelo entrar É o aniversário de alguém muito especial! Vem comigo! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário da Cléu e do Cooquim Buginho, meu buginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripi deu xarope, o peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarope branca A Cléu deu um xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor de junta Mostra isso um comprimido E chega de perguntar Cooquim deu comprimido A Cléu deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Música 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 Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Música 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 Hora da cenoura Não, não, não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Música Música Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Música 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 E para não voar como um balão Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cinco lobinhos Lo Tomas Marcos Arros Marcos 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 Guarda Marcos Cinco lovinhos tem a mãe globa Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos tem a mãe globa Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Vou lavar as mãos antes de comer Para ter certeza que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Vou lavar as mãos, se do jogo eu faltar Para ter certeza, bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Não se esqueça nunca mais, como Cleo e Tuquim As mãos sempre lindas, para ser feliz Vou lavar as mãos, com Cleo e Tuquim Com a água e o sabão, lave-lhe tim-tim Vou lavar as mãos, com Cleo e Tuquim Com a água e o sabão, lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir Bebê, 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 banho O banho do Cuquim Com a água e o sabão, se lavar então sorrir A cabeça vou esfregar, com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar, mãozinhas vou limpar Bebê, 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 banho O banho do Cuquim Com a água e o sabão, lavar então sorrir Com a esponja e o sabão, tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto, limpar assim, assim Uh! Os bracinhos vou lavar, com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar, e agora eu vou brincar Uh! Bebê, 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 banho O banho do Cuquim Com a água e o sabão, lavar e se divertir Uh! Bebê, 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 banho O banho do Cuquim Com a água e o sabão, se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh! Uh! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com o seu brilho e sua paz Brilha, brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Tomate viu algo estranho E ladrou ao Tom Gato Marrar o miau, 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 miau E ladrou ao Tom Gato Tom Gato saiu voando E em uma árvore bateu uma rau, miau, miau, miau E em uma árvore bateu, vácuquim para ajudá-lo E no chão está telado um rau, miau, 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 miau E no chão está telado, se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo uma rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas, o gato ressuscitou uma rau, miau, 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 miau O gato ressuscitou, com razão todos falam Sete vidas tem um gato, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha já não pode mais andar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas sardinhas E usou novas sardinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-ra! Que iria estar tão alta como a lua Hey! Hey! Como a lua, como a lua E então tocar o céu e as estrelas Hey! Hey! E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você Como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Hey! Hey! Para viajar Até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim! Sim! Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você Como eu, minha lua Queria ser tão alta Como a lua Hey! Hey! Como a lua Como a lua A lua Estava com sede Quis beber a água Mas logo escorregou A Cléo apareceu E foi aí que ajudou E a Dona Aranha Sem medo Aprendeu A Dona Aranha Foi subir novamente Mas na tentativa De novo escorregou Veio o Peluzinho E ela ficou bem contente Assim ela aprendeu E de novo ela tentou A Dona Aranha Pulou bem no copão A Dona Aranha Não desiste não A Dona Aranha A Dona Aranha Outra vez tentou Estava caindo E Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A Dona Aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O Comando das Mentiras O Comando das Mentiras O Comando das Mentiras O Cuquinha pegou o controle O Cuquinha pegou o controle E do céu E do céu cair em verduras Trarará E do céu cair em verduras Trarará E do céu cair em verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve No verão há muita neve No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes